Música 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 Eu pensei que você fosse se dar super bem no final Música Música E aí, qual é o plano? Como é que eu posso te ajudar a ser princesa ao invés da Sunset Shiner? Mas... Eu... Perdi! É, claro que você perdeu. Eu sou incrível. Mas eu não vou ajudar qualquer uma a tentar derrotar a Sunset Shiner. A princesa do baile de outono tem que ser alguém boa de coração e com determinação. E você provou ter as tuas coisas. Música 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 A gente tem que parar de se encontrar desse jeito. Música Música Eu vou pra lá agora Não, nem pense nisso, querida Já tá tentando pegar a coroa dela Quem sabe o que a Sunset Shimer faria se acabasse pegando o ex-namorado dela também Eu não tô tentando Eu nem sabia Foi um acidente Ex-namorado? Flash Sentry Flash Sentry terminou com ela algumas semanas Não acredito que ela não tenha feito nenhuma maldade com ela ainda Talvez ela esteja esperando até ter o poder de fazer algo realmente